E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera É aquela série começando do zero, beleza galera? Eu sei que vocês curtiram demais, tá? E agora eu tô trazendo ela aqui, galera, eu mudei a conta, eu vou tá utilizando a conta da minha filha Giovanna Que meu filho Dennis tá querendo jogar na dele lá, tá? Então vamos lá galera, tomando o nível aqui ó galera, tomando o nível 59 A casinha meio humilde, vou tá mostrando pra vocês ela do alto aqui ó Vamos lá, vamos... vamos tá mostrando ela pra vocês da melhor forma possível aí A parada aqui não quer... não quer diminuir, tá galera? Não quer diminuir Mas essas paradas aí ó, deu uma ajustadazinha, tá? A casinha assim, casinha top, na verdade a casinha top, tá? Esses cômodozinhos aqui ó, pequeno de... Esses quadrados aqui, pequeno vai ser os cofres, tá galera? Então vai ser mais fácil você utilizar de boa, tá galera? E aqui ó, esse corredorzão aqui ó galera, vai ser onde eu vou começar a montar o chão top Porque aí vai pegar as paredes do lado de cá, as paredes do lado de cá Do lado de lá na verdade, tá galera? Então, vamos lá cara, vamos lá que é o seguinte, tá? Tô indo sem roupa mesmo Ó, vou tá dando a passada aqui ó, corredor esse daqui ó, boladão Tá galera, corredor esse aqui ó, pra gente conseguir na... não, esse daqui é o corredor... Essa daqui ó, é a área das fabricações, tá galera? É a área das fabricações aqui, ainda tem mais coisa pra gente colocar aqui ó Beleza? Vai ser a área da fabricação das coisas Aqui é um corredor que vai dar tanto pro lado de lá, quanto pro lado de cá, beleza? E aqui vai ser o corredor da morte galera, o corredor da morte vai ser onde eu vou botar a nossa... Nossa torreta virada pra cá, entendeu? Vou botar outra torreta virada pra cá e aqui vai ser o chão blindado, tá? Isso vai ser aos poucos, vou focar nessa conta Vou fazer essa conta aqui como se fosse a conta top 1, beleza? E vou focar nela, tá galera? Vamos focar nela, mas eu quero agora partir pra esse daqui galera Nós vamos em busca daqueles cachorrinhos lá no evento lá Tô moindo sem roupa que eu vou fazer uns vídeos mais loucos nessa conta aqui, tá galera? Eu sei jogar há muito tempo, então vai ser fácil pra mim E se você quiser acompanhar o dia a dia dessa conta aqui, vai ter vídeo todo dia dela Então eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? Vamos botar um correio aqui, vamos na floresta infectada aí E vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos que aqui... Aqui o bicho couro come! E essa conta aqui vai ser a conta que todo mundo que tá começando agora, até os antigos Vai se surpreender que o foco vai ser total aqui, tá? Meu filho vai ajudar a jogar nela Minha filha Larissa também vai ajudar, beleza? Minha filha Giovana vai ajudar E o tubarão vai ajudar também, beleza? Vamos chamar ele pra cá galera, porque... Já viu né galera, já viu Já viu, reboca ele, show Explode ele Vamos ter que pegar esses peru aqui, tá galera? Vamos pegar esses peru aqui, ó Quando a gente abrir essa caixa aqui, a gente pega os peru Beleza Show Na porrada mesmo, na porrada mesmo Vem neném pro papai, vem Show Pega a frutinha aqui, ó Que a gente pega e come Toma Moleque Giovana tá louca Forte pra caraca, mano Olha Duas porradas, ela explode os bichos, ó Show Caraca, jogou longe, mano Parece até um tiro, um tiro Vem logo os dois aqui, ó Pá, pá Show Pá, pá Beleza, galera Então vocês não precisam gastar arma aqui, beleza? Não precisa gastar arma aqui Essa é a estratégia aqui, ó Show Parte com tudo pra cima, beleza? Beleza, beleza Beleza, beleza Aquele evento ali acaba em oito horas, tá galera? Eu tenho que fazer uma machadinha pra poder... Pra poder fazer as paradas aqui, galera Esse que é o grande detalhe aí Beleza Vamos ficar full aqui Tem uma aguinha aqui pra gente beber Vamos abrir o caixote aqui, né galera? Vamos abrir o caixote Vamos ver Eu não lembro Eu sei que vem sete cachorros Mas eu não lembro o que vem ali dentro, tá galera? Eu não lembro o que vem ali dentro E essa conta aqui eu vou focar pra conseguir o cachorro amigo Por quê, galera? Porque tem as experiências aqui, ó Vou focar, pegar as experiências E eu tenho aquele esqueminha lá, galera Que eu ensino a você utilizar a Doom Bug Onde você escolhe o que você quer, tá galera? Escolhe o que você quer Beleza Já encheu o inventário? Que isso? Vamos lá, vamos lá Vamos guardar as paradas aqui, ó Vamos guardar as paradas aqui Vamos equipar a Kakatana Vamos comer essa frutinha aqui Joga pra lá Joga pra lá Joga pra lá Isso aqui, ó, galera Quer ver, ó Contei todos os ingredientes Migrantes necessários Para uma dieta saudável Do seu mascote Quem souber como é que funciona essa parada aqui Diz aí pro tubarão, galera Diz aí pro tubarão Que o tubarão não sabe como é que funciona isso aqui não, tá? Deixa o tubarão ciente aí Beleza Já pegamos aí um frangão aí, ó Pra gente alimentar os cachorros Pega aí, ó Show Show Isso aí Deixa no comentário como é que... Toma Ha, 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 moleque Vamos pegar esses frangos aí Como é que funciona aquela parada ali Se é pra alimentar, tá, galera? Se é pra alimentar, beleza Quando chegar lá eu vou finalizar o canil junto com vocês, tá, galera? Vou finalizar o canil aí Junto com vocês, beleza? Show Ó Vamos lá, vamos lá Toma Toma, trevido Beleza, beleza Eu vou ter que fazer duas viagens aqui, hein, galera Não tem jeito Eu vou ter que fazer duas viagens aqui Depois eu venho aqui e... E a gente vê o que a gente faz Os cachorrinhos tá tudo aqui, ó Vamos jogar pra cá os cachorrinhos, ó Sete cachorros Beleza, galera Isso aqui eu vou deixar lá Revistinha eu vou levar Revistinha eu vou levar Essa parada aqui, ó Circuito Circuito, beleza Vou levar essas paradas aqui, tá, galera? Vou levar essas paradas aqui pra nossa caxanga lá E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos Porque o bicho vai pegar agora, galera Nós vamos construir o nosso canil E eu tenho um cachorrinho lá que eu já consegui, tá? Tenho um cachorrinho lá que eu consegui lá na... Na verdade ela já conseguiu Já tem tempo, né? Uma hora ali, ó Vamos lá Beleza, vou botar um correr Tá dando as travadas aqui meu mouse, cara Tá complicado, hein, galera? Brota o like aí Que essa série aqui vai bombar Essa série aqui Vai ser tudo que você não viu Você vai ver de novo, tá? Você que não acompanhou aí Tem vários canais no YouTube que já postaram Mas eu vou estar trazendo tudo novo aqui pra vocês Beleza? Tudo novo pra vocês, beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos no corredor aqui, ó Beleza Tá aqui, ó Vamos botar os cachorros pra cá Vamos botar os cachorrinhos pra cá, né, neném? Isso aí, ó Vamos jogar pra lá isso aqui, ó Pra gente montar o nosso canil Cadê? Joga pra lá Não, corda aí Coisa não Joga a arma Beleza Revista Frangões Deixa Já vamos deixar aqui logo dois aqui, ó Vou pegar o frangão Joga isso aqui pra lá Depois eu vou ajeitar, tá, galera? Depois eu vou dar uma ajeitada aqui na caixanga aqui Vambora Olha isso, galera Como tá muito bem bolada aqui a nossa base aqui Beleza? Então vamos lá Vamos botar uma latinha aqui Vou botar um paninho aqui Eu já tinha deixado separado, tá, galera? Pra poder ir mais rápido E não ficar zoada a parada pra vocês, beleza? Ficar procurando na base é muito ruim, tá, galera? É muito ruim mesmo Ficou faltando um baú? Será? Ficou faltando um baú aqui? Ficou faltando esse baú aqui que eu não peguei, tá, galera? Ah, vamos botar todos os cachorros lá Os oito cachorros aqui Beleza Aqui não passa Tem que ser aqui Vamos lá Finalizamos aqui, ó Olha isso Que lindo, galera Show Finalizamos E agora nós vamos botar os cachorros aqui Vamos abrir os cachorros aqui Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Vamos em busca de cachorro aqui Agora veio o Rea Não tô mudando o nome deles não, hein, galera? Bento Duas fêmeas e dois machos Fafá Outra fêmea Agora vem um machinho Vem, vem Ô, moleque Ai, caraca, tá equilibradíssimo Agora outro casal aqui vai ser top Ó Agora vem uma fêmea aí Vem uma fêmea Vem uma fêmea Uh, não foi, galera Não foi Quase, galera Quase Vamos colocar aqui, ó Nove horas Beleza Show Vamos ver aqui, ó, galera Ó Vamos trocar aqui, ó Ó Caraca, quase que dá certo, galera Quase que dá certo Olha isso Que isso Beleza Show de bola, galera Show de bola Vamos lá Voltar lá Pra pegar o restante das coisas lá Voltar lá E a gente vai pegar Encerrar o nosso vídeo Vamos pegar o restante das coisas Eu não tenho a machadinha Tenho que fazer ainda Essas paradas Machadinha Então Eu vou deixar aquelas paradas lá Pra depois, tá, galera? Aquela farmada lá Tenho seis horas ainda Pra farmar E vamos botar um correio aqui Que a gente não tem miséria aqui De... Qualquer coisa a gente usa a propaganda aqui Tá, galera? Usa a propaganda aqui Vamos que vamos Beleza? Uma parada que eu tenho que construir Também A A Bancada de reciclagem, tá? Vou colocar no meio da sala ali Aquela bancada de reciclagem Vai ser da hora, galera Vai ser da hora, ó Pega as pedrinhas aqui, ó A gente precisa dessas paradas aqui, hein, galera Precisa limpar essas paradas aqui, tá? E Tora de carvalho Também não pode deixar, não Beleza? A gente não pode deixar Tora de carvalho pra trás Vamos colocar aqui no automático Aqui O que der pra gente farmar aqui A gente vai pegar e vai farmar, tá, galera? Porque a gente não pode deixar Nada passar Quando você tá começando Ainda mais esses mapas Que tá vazio, galera Vocês Tem que aproveitar mesmo Entendeu? Tem madeira aqui Se tivesse Eu ia fazer um Ô, rapaz Que isso, moleque Pega aí, ó Tem mais Tem umas pedras ali na meiuca Arranca ali Que a gente não sabe nem o que é, ó Arranca ele Show Isso aí, ó Pega essas paradas aí Todinha aí, ó Farma tudo, galera Farma tudo Vocês que estão no começo do jogo Não deixa passar nada 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 Se tiver Espaço aqui Você farma, tá, galera? Você farma Então a gente vai criar logo Uma machadinha aqui, ó Vamos criar o que? Vamos criar uma machadinha aqui Beleza Show E depois a gente vai criar uma pedra aqui Beleza, galera? Eu vou farmar tudo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tomo junto Abração Fui E aí Tchau 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 Tchau